Irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria estarmos juntos, servindo ao Senhor, louvado seja o nome de nosso Salvador. No próximo domingo, exatamente dia 19, nós vamos estar com a segunda grande lição da Escola Bíblica Dominical referente às perseguições. Bom, é o estudo número 4 e como nós já tínhamos falado com os irmãos, dividimos o estudo sobre esse momento tão delicado da igreja de perseguição em dois grandes estudos, o estudo 3 e o 4. No 3 nós tivemos o conhecimento sobre o início da perseguição, que se deu não pelo Império Romano, o Império Romano ele no início não se preocupou com o cristianismo, Ele na verdade acreditava que nós éramos mais uma das ramificações do judaísmo e por isso não nos instigou, não nos trouxe grandes problemas. Agora, é óbvio que então as perseguições elas começam em primeiro lugar na questão relacionada ao judaísmo. Nós vimos na aula passada, e eu creio que isso tenha ficado de forma muito clara para o seu aluno, nós vimos a questão do judaísmo, vimos a questão do cinédrio, isso é muito importante, E tivemos a alegria de trabalhar também com as primeiras perseguições em decorrência do estrago absoluto e inequívoco que o cristianismo fez no judaísmo. Agora, é óbvio que mesmo o cristianismo tendo começado a ser perseguido pelo Império Romano por um ato de insanidade de César, de Nero, A gente vê que, obviamente, por trás de tudo isso está a mão do diabo, porque de repente o cristianismo que foi inicialmente perseguido em Jerusalém, ele se expande por todo o mundo. Os judeus cristãos perseguidos saem por todo o mundo anunciando o evangelho. E o tiro sai pela culatra, como popularmente dizem, e obviamente o evangelho alcança todo o mundo civilizado de sua época. Alcançando todo o mundo civilizado de sua época, o evangelho então se torna um inconveniente muito grande para Satanás. E, obviamente, Satanás se utiliza de todo o Império Romano, de todo o arcabouço que já tinha em suas mãos, de todo o militarismo romano que tinha em suas mãos, e faz com que Roma comece a olhar com péssimos olhos para o cristianismo, e daí se desenvolveu as perseguições vindas pelo Império Romano. E na última lição, nós vimos as três primeiras perseguições. Cruéis, sangrentas, absolutamente fortes, né? Terrivelmente fortes. Mas Deus, sempre com misericórdia do seu povo, como nós asseveramos, Deus viabilizava momentos de tranquilidade. E, obviamente, o cristão aproveitava o momento de tranquilidade, porque você tem que compreender que as perseguições, elas não eram incessantes. Como nós vimos, e está registrado nos livros de onde tiramos esta revista, momentos existiam em que as perseguições cessavam, e o cristianismo tinha momento para respirar. E respirava e já divulgava o evangelho. Respirava e já divulgava o evangelho. Até que chegou a terceira grande perseguição, desenvolvida por Trajano, né? E Trajano era um imperador romano um tanto diferente dos dois primeiros, porque ele não tinha prazer nenhum, como Nero tinha. Em destruir os povos que lhe eram sujeitos, subordinados. Até porque toda força de trabalho vinha desse povo. Todo grande esquema extraordinário, lucrativo, rentoso da escravidão, eram produtos, exatamente, de povos vencidos. Fora a questão dos impostos, fora a questão da exploração intelectual, social, cultural e patrimonial. Então, a perseguição desenvolvida por Trajano, ela então tem uma pequena modificação, e essa pequena modificação é interessante, porque só se alguém denunciasse que outrem era cristão, para que a perseguição fosse desencadeada contra aquele que era considerado cristão. Essa semana eu não enviei vídeo extra nenhum. Por quê? Porque são duas semanas trabalhando com esse momento histórico da igreja de perseguição. E, obviamente, aquele vídeo que foi passado para os irmãos, ele é um vídeo muito bom de se assistir, de se ouvir, e ele nos traz conhecimentos muito grandes que, junto com a lição escrita, nos possibilita trazer algo de relevância para os nossos alunos. Então, nesse próximo domingo, nós vamos continuar com a história sangrenta das perseguições. E aí, obviamente, vimos as três primeiras perseguições, faltam agora sete perseguições. Seria muito conteúdo para ser dado em uma só aula, por isso nós dividimos. E é um momento histórico tão relevante, dá para realmente trabalhar com muita calma. Vamos para a página 33, e ali está o texto, o texto obviamente escolhido, é aquele finalzinho do sermão das bem-aventuranças, onde Jesus diz, olha, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Jesus, numa clara e evidente exposição da verdade, dizendo que o fato de você optar pelo cristianismo não lhe traria de maneira alguma paz e tranquilidade, ele no capítulo 5, versículo 11 diz, Então, meu amado professor, veja que, esse momento histórico em que a igreja vive no seu nascedor é um momento que, obviamente, corrobora, confirma que a palavra de Deus estava literalmente no coração dos nossos irmãos. Eu creio perfeitamente que ninguém, de maneira alguma, goste de sentir dores. Ninguém tem prazer em sentir dores, salvo os malucos que adoram sofrer. Mas isso é um desvio da personalidade, é um desvio que não são todos que têm, são poucos que realmente têm. O homem, na sua maioria, procura o prazer e evita o máximo possível o sofrimento. E a gente vê na história da igreja algo extraordinário. Você vê os cristãos dos três primeiros séculos, do primeiro século que vai até o ano 100, do segundo século que vai até o ano 200, e do terceiro século que vai até o ano 300, você vê os cristãos absolutamente, absolutamente, felizes, alegres, por terem a possibilidade de morrerem, falecerem em razão do Senhor Jesus Cristo. Quantas histórias bonitas você tem naquele áudio que nós te enviamos? Quantas histórias bonitas? A história de Perpétua e sua escrava, uma mulher chamada Felicidade, que em razão de estarem sofrendo, estavam felizes na presença de Deus. E a história pela qual o pai de Perpétua leva o filho de Perpétua e diz, tu não tens compaixão do teu filho, não tens compaixão de mim que sou teu pai. E ela diz, pai, eu não posso deixar de ser o que eu sou, eu sou uma cristã. E, obviamente, só aguenta a dor que essas duas mulheres aguentaram e só morre sorrindo se literalmente tiverem Cristo dentro do coração. Veja que o cristianismo, quando ele nasce, o cristão da igreja primitiva, ele é um cristão na essência, na vida, na escolha, na alma. Ele é 100% cristão. Eu duvido muito que algum maluco, no início da igreja, desejasse sofrer por sofrer. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Jesus já tinha alertado, ó, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos, o vosso galardão é muito grande no céu. Jesus tinha dito, olha, o filho do homem veio para trazer espada, não passa. O filho do homem veio para dividir pais de filhos, irmãos de irmãos, marido de mulher. Então, a escolha pelo cristianismo sempre foi uma escolha muito difícil. A opção pelo cristianismo sempre foi uma opção muito terrível. Porque uma coisa é você ser cristão quando o Estado está do seu lado, te patrocinando, te dando tudo. Aí é conveniente ser cristão, né? É um bom investimento ser cristão. Agora, outra coisa é quando a espada vem, o poder estatal vem sobre você e as perseguições com agressões absolutamente claras a direitos humanos são realizadas em razão do fato do indivíduo ser cristão. Eu preciso que você, em primeiro lugar, alerte isto aos seus queridos alunos, que ser cristão nesta época era literalmente, 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 a escolha mais perigosa de uma vida. Então, aqui você não tem cristãos de faz de conta, você não tem cristãos mentirosos. Aqui você tem gente sincera, que entendeu o que é o cristianismo e que entrega a vida ao Senhor Jesus. Agora, é lógico, isto aqui é produto, sim, de todo um atuar do Espírito Santo. Porque esses que morreram pelo Evangelho e em razão do Evangelho nos primeiros séculos do Evangelho morreram porque a mensagem da cruz os atingiu. Porque o Espírito Santo os fez entender sobre o pecado, o juiz, a maldade. E o Espírito Santo esclarecendo esses homens de quem era realmente Cristo, do que Cristo fez, o que Cristo realizou, isso trouxe uma convicção tão grande do pecado, do juiz e da maldade, que todos esses cristãos aceitam Jesus como seu suficiente Salvador. E partem, literalmente, para a evangelização do mundo porque creem piamente que o Messias tinha vindo e creem piamente que os céus eram o destino de cada um deles. Só quem tem estas convicções e quem está firmado exatamente nisso, aguenta o que esses homens aguentaram. Aguenta o que esses homens aguentaram. Então, vê depois que existe conversão verdadeira. não é conversão falsa. Porque houve uma história da igreja e na igreja que nós vamos ver que ser cristão se tornou conveniente, ser cristão se tornou uma opção politicamente interessante. Aqui não. Aqui eram homens e mulheres que tinham sido tocados pelo Espírito Santo, que enxergaram a mensagem da cruz e do Evangelho e que disseram nós topamos tudo por Cristo. Por Cristo. Depois de tudo que ele fez, expiação, salvação, perdão de pecados, absolutamente, depois de tudo que ele fez, não, não, não. Morrer por ele é um nada. ser absolutamente atormentado é um nada. Então, eu preciso que você diga isso, porque isso não está na revista da Escola Dominical. Nem tudo que a gente queria podemos colocar dentro como conteúdo. E eu preciso que você comece essa lição exatamente esclarecendo o seu aluno. só quem tem plena convicção da salvação, da vida eterna, é que enfrenta o que estes cristãos enfrentar. Então, aqui não tem cristão conveniente, aqui não tem cristão por uma opção política, aqui tem gente absolutamente séria, dominada pelo Espírito Santo e Deus e vivendo até as últimas instâncias o cristianismo. Até as últimas instâncias o cristianismo. Então, a morte dos mártires, como disse Tertuliano, um dos nossos maiores irmãos da igreja, ali no início, ele era um apologista, veremos depois o que é isso, era alguém que defendia a fé nessa época e que viveu depois que os apóstolos viveram. Ele foi considerado um dos pais da igreja. Então, como dizia Tertuliano, o sangue de cada mártir é semente de onde cresce o evangelho. É lógico que os pagãos, os romanos, os judeus, eles ficavam assim, mas peraí, 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 por que esse povo morre de forma diferente, por que esse povo age de forma diferente, por que esse povo tem esse comportamento tão próprio e absolutamente único. E iam atrás do que estava realmente acontecendo, iam procurar os motivos de tantos heróis, de gente que estava morrendo e estava cantando, de gente que estava derretendo no fogo e estava louvando a Deus. então, ninguém compreendia isso, havia algo muito superior às vertentes simples da existência humana acontecendo aqui e quando iam buscar se encontravam com Jesus Cristo, se encontravam com o testemunho dos mártires e se encontravam com Jesus Cristo. E amados irmãos, veja que interessante, isso tem que ser dito no início da lição a cada um dos irmãos. Como é que esse povo aguenta, aguenta tanta pancadaria no lombo? Isso só é possível em razão do trabalho desempenhado pelo Espírito Santo, que segundo o Senhor Jesus Cristo viria e convenceria o homem da justiça do juízo do pecado e guiaria todos nas grandes verdades espirituais. Então, quando o Evangelho se difunde, a humanidade se encontra com a única palavra de salvação verdadeira que é o próprio Evangelho. E aí, morrer por Cristo é extremamente simples, quando se tem absoluta certeza que o que está esperando é o céu. esses homens aqui morreram por causa das convicções que o Espírito Santo tinha colocado em seus corações. É por isso que a igreja aguentou tanta perseguição. E é por isso que a igreja aproveita, obviamente, entre um momento e outro de perseguição, um certo período de tempo de descanso, e a igreja aproveita para quê? Para pregar o Evangelho, difundir o Evangelho. É muito interessante, os escritores cristãos dizem, e eu coloquei aqui na lição, está na lição, eu creio que Terturiano foi que escreveu também isso, ele disse que se os cristãos tivessem abandonado irmãos, o império, o império ficaria quase que vazio, porque quase todos foram alcançados pelo poder e pela graça de Deus. Então, veja que ser extraordinário é o Espírito Santo. A gente viu como na primeira lição o Espírito Santo toma todos e simplesmente todos se transformam em um só. a unidade existia, eles bebem juntos, eles comem juntos, eles dividem entre si os seus bens, eles cuidam de gente que ninguém cuidava, eles amam a quem ninguém amava, e o cristianismo faz uma diferença social muito grande. e aqui o cristianismo chega num momento de maturidade espiritual muito grande a ponto de indivíduos morrerem pela convicção que estavam tendo, e principalmente porque pregavam um tal de Jesus crucificado. esse é o primeiro ponto que eu preciso que você explore. O segundo ponto que eu preciso que você explore é o seguinte, nunca na história humana até este momento, que é o século primeiro, depois do nascimento de Cristo, século segundo e terceiro, se teve um império como um império romano. e agora eu quero que você explore esse dado histórico da seguinte forma, o império romano era de todos os impérios o mais forte, o mais sangredo e o mais cruel. O império romano herdou de todos os impérios anteriores a Síria, Egito, a Babilônia, a Medos, Persas, o império macedônico com o Alexandre o Grande, ele herdou não só cultura e inteligência, mas ele herdou também armamentos, ele herdou dos outros impérios estratégias militares e principalmente a capacidade de destruição. Destruição. Irmãos, um soldado romano era alguém que tinha capacidade de lutar com quatro a cinco outros soldados de outros países e prevalecer. As armas romanas eram formidáveis. Entre no YouTube se tiver tempo e veja cada uma das armas romanas. veja o poder destruidor dessas armas. Então, o império romano era um império que tinha know-how, ele tinha um conhecimento muito grande da habilidade militar e da habilidade destrutiva. e como ninguém eles sabiam bater, eles sabiam machucar, eles sabiam ferir, eles sabiam quebrar e arrebentar. agora imagine uma ferocidade como essa indo em desfavor da igreja. Gente absolutamente pacífica, gente absolutamente simples, gente que nunca pegou em armas, gente que se subordinava, gente que era absolutamente humilde e diante dos seus agressores não levantava uma única arma, uma única arma. A igreja ao contrário dos judeus que também morreram por defender suas ideias, a igreja nunca pegou em armas. Os romanos tinham muito receio dos judeus porque Israel era um pavio terrível, com a pior espécie de pólvora possível, pronto para explodir, tanto é que no ano 70 explodiu e Roma veio com o general Tito e acabou com os judeus cumprindo a promessa de Cristo de que não ficaria pedra sobre pedra. Então Roma ao agredir todos os povos e todos os inimigos ela atinge gente que sabia lutar e se defender. Com a igreja foi diferente. Roma agride os cristãos e os cristãos simplesmente não revidam. Os cristãos simplesmente não levantam armas. Os cristãos simplesmente não atacam. nós veremos em lições posteriores que nesse momento alguns homens dentro da igreja homens muito sábios de uma capacidade de raciocínio e argumentação muito grande chamados apologistas esses homens eles escreviam livros aos imperadores romanos tentando demonstrar que a fé cristã não era essa coisa destrutiva e tentando provar que o cristão era um bom cidadão era um bom soldado era um bom trabalhador era um bom pai de família que só provocava o bem mas nós vamos estudar mas os imperadores não viram então isso está sendo esclarecido para você agora para que você tenha a dimensão de quanta dor quanta dor foi instalada e foi aplicada ao cristão ao cristão aqui na nossa na nossa lição eu fiz questão de colocar bem claro que quando você ia aos cemitérios de Roma e descia ali alguns metros abaixo da cidade de Roma as catacumbas onde as pessoas estavam enterradas era muito fácil identificar a diferença entre um cristão e quem não era cristão normalmente enterrado ali estava a lápide ou seja aquela parte externa do túmulo vinha desenhos sobre Cristo sobre o peixe desenhos sobre a santa ceia aí se via que era um cristão e ao quebrar os historiadores os arqueólogos eles ao quebrarem analisarem as tumbas de cristãos eles eu coloquei até por escrita aqui na revista eles viram que em muitas delas faltavam alguns ossos né por que? porque óbvio o cara estava simplesmente no coliseu e o que sobrou dele é o que foi enterrado em muitas delas os ossos encontrados eles possuíam irmãos fendas horríveis fendas horríveis indicando o nível de sofrimento que nossos irmãos no primeiro século passaram em outros você encontra a parte da ossada que deveria estar junta absolutamente separada indicando que o indivíduo foi quebrado vivo esfolado vivo e dividido em picadinhos em picadinhos então veja quando você é atacado por um touro como foram as nossas irmãs perpétua e a sua escrava felicidade é engraçado isso né felicidade ficou feliz porque ela ganhou antecipadamente o filho e pode ir para o martírio ela estava triste porque as mulheres que estavam grávidas não poderiam sofrer mal nenhum pelas normas romanas então ela estava triste porque só sua patroa ia sofrer quando ela teve a criança de forma adiantada e um a dois meses praticamente e simplesmente ela 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 sorria de felicidade o nome já felicidade se esmaldava de felicidade porque ia para o martírio tem que ter muita convicção do que é o cristianismo para isso e morreram juntas o corpo delas foi tão dilacerado pelos touros né e pelos gladiadores porque depois que os leões famintos eram soltos e touros eram soltos e cachorros absolutamente bravios eram soltos os gladiadores vinham para matar os cristãos que ainda tinham sobrevivido né a toda brincadeira que ocorria no coliseu né então veja e a própria ciência mostra que a coisa foi horrível absolutamente horrível e eu preciso que você toque nesses pontos que são pontos fundamentais que não estão na revista mas é pra isso que essa aula de orientação serve e tocando nesses pontos você faz os seus amados discípulos entenderem absolutamente que ali estava acontecendo nessas perseguições um dos atos mais sublimes de proclamação do evangelho proclamação do evangelho essa é a verdade e eu quero que você agora depois óbvio de frisar isso eu preciso que você passe por sete perseguições que é o que está aqui na lição número dois vimos três agora aqui tem sete e aí eu quero te pedir perdão né por um fato extremamente simples se você pegar na página trinta e três pegou aí está aí ó ponto número um introdução e ponto número dois só lhe deu glória às perseguições parte dois e eu preciso que você compreenda o seguinte que na página trinta e quatro vem no ano cento e sessenta e um de nosso senhor marco aurélio assumiu o trono o grande marco aurélio né um dos mais inteligentes e imperadores do império romano e aí você vê assim dois e quando você chega na página trinta e seis já tem um ponto dois ponto dois a quinta perseguição contra a igreja severo então que que eu me equivoquei eu peço perdão os irmãos era pra estar na página trinta e quatro trinta e quatro então vá pra página trinta e quatro e pegue uma caneta era pra estar na página trinta e quatro a seguinte numeração dois ponto um dois ponto um e aí é óbvio que aqui está a quarta perseguição contra os cristãos aí entre parênteses promovida por quem pelo imperador marco aurélio então vamos ver se eu consegui deixar bem claro pra você na página trinta e quatro e na página trinta e cinco você tem a quarta perseguição aí na página trinta e seis você tem a quinta perseguição a sexta perseguição a sétima perseguição na página 37 você tem a oitava perseguição tá acompanhando aí na página 38 a nona perseguição e a décima e última perseguição então veja que eu esqueci de colocar na página 34 a seguinte numeração 2.1 porque na página 36 está lá 2.2 como é que a gente vai ensinar 2.2 a quinta perseguição se não foi no 2.1 a quarta perseguição e se na lição anterior está a terceira perseguição você me entende então coloque na página 34 antes do primeiro parágrafo que diz no ano 161 de nosso senhor coloque na página 34 coloque a numeração 2.1 e coloque do lado a quarta perseguição contra a igreja e coloque entre parênteses o nome do bichinho lindo que perseguiu nossos irmãos o imperador o que marco aurélio agora ficou certinho agora ficou certinho que na lição anterior fomos até a terceira perseguição agora sim quarta perseguição página 36 quinta perseguição depois sexta sétima oitava e nona tá certo e aqui eu vou pedir encarecidamente a você já fiz e obviamente na página 33 os agradecimentos a meu irmão foi meu irmão que é também professor de história que escreveu essas duas lições sobre perseguições ele escreveu eu também ajudei mas bem pouco nessas duas aqui bem pouco tá certo e tudo que meu irmão pegou de livros e eu fiz questão de aqui salientar para vocês de onde ele encontrou os dados históricos tá que é obviamente o livro dos mártires do john fox né vindo da cp ad e o livro história história do cristianismo tá bom muito bem agora eu preciso o seguinte eu preciso que você faça exatamente o que fez na lição passada coloca a carinha dessas peças raras porque aí a lição se torna mais legal entendeu usa o powerpoint que você tem a e uso o aparelho data show que você tem e por exemplo a quarta perseguição não foi a de marco aurelio excelente coloca a cara de marco aurelio diz o tempo que ele foi imperador romano e falo quanto ele foi cruel né e aí a mesma coisa você faz com severo porque a quinta perseguição veja aí na página 33 foi o imperador severo a sexta perseguição maximino a sétima perseguição foi décio a oitava perseguição foi valeriano a nona perseguição aureliano ea décima e mais feroz de todas foi videogame todas foi d eس Θem e irmãos incrível como a primeira ea décima foram as mais terríveis as mais terríveis e saliente saliente principalmente aqui na página 38 quando chegar na 10 perseguição Saliente-se principalmente, aqui na página 38, vamos lá, décima perseguição, 2.7, no meio desse triste estado de coisas, aí vá para o outro parágrafo. Galério odiava os cristãos, vá para o outro parágrafo, para melhor atingir seus objetivos, aí vá para o parágrafo. Saliente esse parágrafo agora. Publicaram-se então quatro editos ao todo. O primeiro, ordenando a destruição de todas as igrejas e todos os escritos sagrados. Irmãos, mandaram destruir os templos raros que nós tínhamos. Por que eu digo os templos raros que nós tínhamos? Porque a igreja funcionava onde? Na casa dos irmãos. Principalmente na casa de quem? Dos pastores da igreja, que eram chamados de bispos. Então, quando está dizendo aqui que mandou destruir todas as igrejas, isso significa que estava destruindo a casa dos pastores. A casa do bispo de Esmirna, de Laodiceia, de Tessalônica e etc. E mandou ainda capturar todos os escritos sagrados e rasgar e acabar. Mas assim, acabar de uma vez por todas. Você destrói um líder. Você destrói o local onde eles estão se reunindo. E você ainda destrói os escritos nos quais eles fundamentam a fé, mas você acaba com a fé do indivíduo. Aí, olha o interessante. O segundo decreto, determinando que todos os que pertencem às ordens clericais fossem prisos. Você prende os líderes. O terceiro decreto, declarando que nenhum seria solto a não ser se consentisse em oferecer sacrifício. Sacrifício a quem? Ao imperador romano. Ou seja, renunciar e apostatar da fé cristã. E o quarto, Edito, mandando que todos os cristãos, em qualquer condição, em qualquer parte do império, oferecessem sacrifício e voltassem a adorar os deuses humanos, sob pena de morte, em caso de recuso. Então, veja que a perseguição não foi brincadeira. Não foi brincadeira. E aí, depois que você passar de cada um dos imperadores romanos, e, pelo amor de Deus, também não fique, em nome de Jesus, não fique falando só de um imperador, porque senão você vai precisar de dez escolas dominicals para falar das dez perseguições. Falando as características principais da perseguição naquele tempo, que está aqui na revista. Tá? E aí, o que que acontece? Terminou isso? Aí, eu preciso que você fale algo que não está na revista, mas que o nosso encontro aqui serve exatamente para isso. Olhe para a igreja que está te assistindo e diga, irmãos, Satanás veio para destruir. Satanás não estava brincando no serviço. E, desejando destruir, ele veio com toda a fúria. Primeiro entre os judeus e, depois, usando o maior poder de todos os tempos, que é o Império Romano. Olhe para eles e diga, e pergunte, indague, a sobrevivência da igreja não é um milagre de Deus? Não é um milagre de Deus? Pense em todas essas circunstâncias que foram expostas. Não é um milagre de Deus. É lógico que ele vai dizer, sim, é um milagre de Deus. E eu não poderia deixar de terminar esta lição, pedindo para que você não se esqueça de ler, na página 40, o ponto número 3. Porque depois que você salientar essa ideia de milagre, a sobrevivência da igreja, a gente não poderia fechar essa revista sem dizer como os perseguidores morreram. Os perseguidores morreram. E aí, você pode fazer algo que é muito interessante. Isso é uma ideia. Nem eu sei se vou conseguir fazer. Veja bem, pega aqui a página 40. A instrução que vou lhe dar é a seguinte, é para ler a página 40 como morreram os perseguidores da igreja. E aí vem, façamos a comparação entre as cenas triunfantes e o fim miserável dos grandes perseguidores do cristianismo. Porque o cristão morria glorificando a Deus. E como é que morreram aqueles que perseguiam a igreja? Aí vem, ó. Nero, Diocleciano e Maximiliano, suicidaram-se. Olha que fantástico. E aí você vai colocando todos eles a cara e dizendo o que eles fizeram. uns se suicidaram outros, como está aqui foram assassinados porque ninguém persegue a igreja e fica impune e fica impune e aí você termina e louva a Deus pelo milagre que foi a igreja a igreja no seu início. Porque a sobrevivência da igreja no seu início foi realmente um milagre. Amém? Então que Deus lhe dê uma aula maravilhosa esplendorosa extraordinária que o Senhor esteja contigo e eu peço por gentileza que você continue orando pelo papai a luta é muito grande a luta é muito grande todos os irmãos sabem que à medida que a pessoa vai ficando no hospital e ali na posição que ele está é lógico que está sujeita né a toda e qualquer espécie de infecção hospitalar e e a fraqueza do corpo a recuperação é menor ainda mas nós estamos crendo no milagre eu creio no milagre e eu 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 sei perfeitamente o que é a fé irmãos a fé é a convicção daquilo que a gente não está vendo mas que a gente espera porque está na palavra de Deus e a palavra de Deus diz que Cristo carregou na cruz do calvário nossas enfermidades realmente papai está nas mãos de Deus eu pessoalmente creio que ele será curado eu creio que ele será curado e nós glorificaremos o nome do Senhor né agora também respeito respeito e me submeto completamente a soberania de Deus Deus é Deus se curar imediatamente ele continua sendo Deus se curar demorando muito tempo e se até aquilo que nós não esperamos ocorrer ele continua sendo Deus mas há uma convicção muito grande no meu coração de que papai será curado e voltará nos trazer aquelas mensagens maravilhosas então esteja conosco em oração esteja conosco em oração e a Deus amados irmãos toda glória toda a glória Deus abençoe a todos irmãos amém Deus abençoe uma boa aula no próximo domingo Deus abençoe Deus abençoe 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 abençoe